Pai do Senhor para todos, bom, hoje eu tenho uma palavra que se encontra-se em Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz assim, vamos ser direto na palavra para não tomar muito tempo, amém? Bom, Romanos 10, verso 9, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo, amém? O que essa palavra me diz? Ela diz aqui o seguinte, se tu creres com a tua boca, com todo o teu entendimento, Jesus Cristo, em Jesus Cristo você será salvo. Hoje em dia as pessoas, elas não têm crido na palavra de Deus, mas a Bíblia, ela me garante que Jesus Cristo, ele é o único que pode salvar a minha vida e que pode salvar a tua vida. Em Romanos 10, capítulo 10, verso 10, continua dizendo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O que que o Espírito Santo fala ao meu coração nesse momento? Se você confessar ao Senhor Jesus a sua vida, você será salvo. Porque a Bíblia também me garante que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas também a Bíblia vai nos garantir, aquele que não crer, infelizmente, não será salvo. É uma palavra muito dura, é uma palavra muito dura sim, para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, aqueles que não conhecem a palavra de Cristo, porque a cruz, antigamente, ela era tida como maldição, porque as pessoas que iam para a cruz eram tidas como malditas. Mas eu te digo uma coisa, que o nosso Deus, o Cristo, nosso Senhor Jesus, ele morreu por mim e morreu por você, que está me ouvindo. Não importa a tua religião, eu quero te dizer que o nosso Deus, ele fez um sacrifício vivo, porque ele mesmo desceu lá de cima. Deus enviou o seu Filho unigênico para todo que nele crer, tem a vida eterna. Você crê nisso? Não sei se você crê. Mas eu quero dizer que há um Deus vivo, poderoso, que habita na minha vida, que habita neste planeta, neste mundo, onde nós vivemos, onde ele me garante, todo aquele que nele crê, vai ter vida eterna. Porque ele se fez maldito naquela cruz, porque antigamente era assim, mas a cruz, antigamente, era maldita. Hoje, a cruz, ela se fez como parte de salvação, porque o nosso Cristo morreu na cruz para nos salvar. Nós temos que ficar dispersos para a palavra. Quero também estar lendo agora com vocês. Vamos lá para Romanos, capítulo 12, o versículo 12, que se diz assim brevemente. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Eu não sei como é que está a sua vida de oração, eu não sei se você é um homem, se você é uma mulher de Deus, eu não sei se você já foi um homem, se você já foi uma mulher de Deus, eu não sei se você tem frequentado igrejas, eu não sei se você nunca teve uma, nem quer, eu não sei. mas que você possa focar em oração, foque em um Deus verdadeiro, o único que pode te salvar, é o único que pode te dar a vida eterna. Muitos dizem, não, mas essa religião, mas essa religião, eu respeito todas as religiões, cada um com a sua religião, mas eu quero de antemão aqui, fazer um desafio para você, fazer um desafio com Cristo Jesus, um desafio verdadeiro. Não é um desafio qualquer, você que já é evangélico, se considera cristão, você que está firme na palavra, no evangelho, você que ainda está caminhando, você que quer começar a caminhar, você que não tem noção de nada, faça um desafio com esse Deus, e você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida, eu tenho certeza. Mas o evangelho, você às vezes vai falar, então tá, eu vou virar evangélico, ou já sou evangélico, vou seguir esse Deus, você às vezes está seguindo esse Deus há algum tempo, e você não tem visto nada de bom, talvez, acontecer na tua vida, você que pensa, se você está me vendo, se você está ouvindo, se você está andando, se você tem acordado, só isso já é motivo de você glorificar o nome de Cristo, porque Ele te possibilitou mais uma vez, nesse dia, nessa hora, você está me vendo, você está ouvindo, você está tendo a oportunidade de se consertar com Deus, vou ler mais uma vez, amai-os cordialmente uns aos outros também, aqui no verso 10, cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, o que está falando aqui, irmão, nós temos que amar também, primeiro é o mandamento, é amar o Senhor teu Deus, sobre todas as coisas, segundo o mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, sabe por que? porque a Bíblia me garante que sem amor, nada eu serei, eu não serei nada, eu não consigo nada sem amor, o perdão, ele é primordial, para a minha vida, para a tua vida, se há alguém na tua família, algum amigo teu, algum parente que você está chateado também, não fica remoendo, senão, que isso te faz mal, te faz mal, se tiver alguém, se eu tivesse alguém, eu não tenho hoje, graças a Deus, eu não tenho ninguém, a qual eu não falo, a qual eu neguei o perdão, nós temos que dar o perdão, porque como que você e eu, como que você quer ser perdoado, por um Deus que habita lá no céu, você quer falar, Deus me perdoa pelo meu ato de hoje, mas você mesmo, não perdoou, o céu irmãos, ele é para os valentes, porque o céu, ele é tomado a força, como assim tomado a força? é pela perseverança, se você não perseverar, não lutar, você não vai conseguir chegar, no céu, você não vai conseguir, ver a face de Deus, e você não vai conseguir, ter a vida eterna, com Cristo, persevere, lute, 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 na tribulação, ore, jesu, e se for possível, você que não sabe o que é jesum, não tem problema, mas ore, procure, buscar o Senhor, porque, deles vem, a palavra de vida, o Senhor, ele pode realizar tudo na mim, e na tua vida, desde uma coisinha pequena, a uma coisa tremenda, que, nós não conseguimos, nem mesmo imaginar, para terminar, essa palavra, eu quero dizer, uma das palavras, que também Cristo disse, né, no mundo, tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu, venci o mundo, e assim, eu quero agradecer, essa oportunidade, você que se dispôs, a me ouvir, nesse momento, tá bom, que Deus possa te abençoar, nesse dia, nessa hora, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, não sei que hora, que você está ouvindo, amém, que Deus possa te abençoar, tremendamente, em nome de Jesus.